A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos, está entrando no ar, programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, estamos no capítulo 6 das Manifestações Visuais, ainda no tópico Ensaio Teórico sobre as Manifestações, e o item é o item 104, que quem vai ler é a Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. O Espírito, que quer ou pode fazer-se visível, reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparência que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se devaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do Espírito, mas também pelo sentido tátil. E aí, Paulo Renato, as aparições tangíveis, né? É, justo. São também muito interessantes, né, porque dão a aparência de um ser encarnado. É, mas ele lembra aqui, por mais que seja possível tocar, medir, pesar, ver temperatura, né, aquele, aquela visão é só uma aparência da realidade encarnada, não é o ser encarnado mesmo. Tanto é que ele diz aqui que a aparência pode se dissolver, né, que aquela aparição pode a qualquer momento deixar de ser visível, mostrando que ali não está um ser encarnado, embora guardemos essa impressão. Talvez tenha sido por isso que muitos pesquisadores estudiosos de 1800 e pouco, né, naquela segunda metade do século XIX, especialmente, talvez, por isso que eles tenham duvidado de muitas, de muitas aparições daqueles fenômenos que eles pesquisavam de materializações, porque a forma que aparecia, a forma espiritual que aparecia, era muito, tinha aparentemente todas as características de um ser humano encarnado. Então, muitos, é, duvidavam que fossem espíritos mesmo, né, o médio ficava lá nas cabines, normalmente escura, o espírito saía de dentro lá da cabine e eles achavam que estavam sendo joguete, né, de brincadeira, de mistificação, porque o ser ali materializado, entre aspas, era, eu vou usar uma expressão que não é muito correta, mas era muito real, né, real no sentido físico. Então, quando saíam da, daqueles ambientes de pesquisa, a dúvida pairava na cabeça deles, será que nós não fomos enganados? Porque era tão real que dava essa ilusão, né, de que era uma pessoa que estava ali de alguma forma escondido, né, não sei, embora os ambientes de pesquisa fossem adreademente é, preparados, né, só tinha uma entrada, o médio ficava ali no centro, normalmente no centro da sala, protegido, vigiado, às vezes algemado, não tinha como entrar, sair mais ninguém, porque às vezes, para a segurança, muitos deles, a sala das materializações era absolutamente escura, mas em torno dela eles deixavam, fora dela eles deixavam luz acesa, que não penetrava no ambiente, mas se alguém abrisse a porta, a luz penetraria. Então, para evitar que alguém entrasse no escuro, um dos recursos era esse, um dos recursos de alguns pesquisadores, mas assim mesmo parava a dúvida, tal a realidade do espírito ali materializado. Então, é interessante essa questão aqui, né, e isso mostrava bem nas reuniões mesmo que quando o espírito dizia que estava encerrado a reunião, ele simplesmente sumia, entrava lá na cabine e desaparecia e quando os pesquisadores tiravam lá o manto, a cortina, só estava o médio lá em estado de trânsito, lá dormindo, no estado sonambúlico. Interessante. Vamos a mais um parágrafo. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, aparição simplesmente visual, o mesmo já não pode ocorrer quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Foi o Gerson que teve oportunidade, não é? A filha dele, se não me engano. Isso, isso. Interessante. E o Frederic Figner também tem uma história envolvendo ele, não é? Tem, da filha, se tornou espírita praticamente convicto com isso, né, que lá no Pará, com Ana Prado, a filha materializada, e deu a ele a autenticidade daquilo que a doutrina espírita afirma, que a morte, embora nos cause muitos desgostos de sabor e sofrimento, mas ela não tem uma realidade, ela é mais um jogo das aparências. Mas, novamente, como tudo aquilo que nós chamamos de matéria também é um jogo das aparências. Os grandes estudiosos da matéria estão descobrindo que a matéria, que o mundo material, ele é uma interpretação, digamos, do nosso cérebro, que as coisas não são exatamente como nós vimos, como nós percebemos. Uma instrumentação cerebral é que permite que nós entendamos um mundo chamado material com as formas que nós percebemos. Mas, se outro fosse o nosso aparelho cerebral, se outra possibilidade tivesse de perceber a luz, a energia em outras dimensões e outras frequências, por certo, a nossa realidade se alteraria. Os nossos sentidos físicos, eles são ajustados para uma determinada realidade. É verdade que nós vamos encontrar companheiros que têm audição com acessibilidade maior. Eu fico imaginando os músicos, não é? Eles têm essa audição numa expansibilidade que diferencia daquele que não está voltado para isso. E, assim, sucessivamente, cada um dos sentidos físicos de acordo com o nível de sensibilidade. mais um motivo para que nós possamos, no dia a dia, refletir essa necessidade da observação, da análise, mas, acima de tudo, do respeito que devemos ter uns aos outros, porque a gente não sabe a extensão das percepções do outro naquilo que a nossa não alcança. é, justamente, querer ler no outro, com os nossos recursos, querer ler no outro, o recurso, aquilo que ele vê com os recursos dele, analisando com o nosso, às vezes, a gente, é injusto, porque é como se tentar analisar a consciência do outro com os nossos processos, né, de análise. Então, a gente, como se tentássemos, por exemplo, entender a inteligência do Einstein com a nossa inteligência. não dá. É preciso ter, se estar à altura do fato, para poder compreendê-lo de uma forma mais precisa. Não é por outra que Allan Kardec foi chamado para essa grande tarefa de sistematizar, de resumir, de entender aqueles fenômenos, estudar e entender aqueles fenômenos que estavam se dando, não só na América, mas na Europa, né. É, você sabe, outro dia, um amigo nos procurou no Zap para falar assim, Miranda, a doutrina espírita tem um aspecto científico, filosófico e religioso por conta das consequências da aplicação da filosofia espírita. E, às vezes, lá no centro, nós tivemos um projeto, certa vez, de nos reunir para pesquisar esses aspectos científicos. E a pessoa que estava idealizando junto conosco, ela desencarnou antes de colocar isso em prática. Então, já que a doutrina espírita tem esse aspecto científico, como é que fica? Porque o negócio é evocar espírito, fazer experiência. Aí ele queria a minha opinião, né. E eu fiquei, meu Deus. Eu falei, olha só, que a doutrina está sentada no aspecto científico, nós até vamos entender. Porque Deus é a inteligência suprema, no universo tudo é ciência. Que vai se desdobrar para a filosofia para nos trazer a compreensão. E a religião para nos fazer a vivência, né, pela religiosidade. Mas eu fico perguntando assim, um grupo que hoje tenta se reunir para fazer estudos e pesquisas no aspecto científico, eu me pergunto, já estudou todo o aspecto científico que Kardec elaborou? Porque, às vezes, nem se debruçou ainda. Vai tentar fazer algo que já está pronto e não vai ter a maturidade, a sobriedade, a nível de segurança mediúnica. Porque um grupo para lidar com pesquisas na área científica, da doutrina, tem que ser um grupo com médios seguros e médios bons, médios bons. Porque se for simplesmente uma boa ferramenta, vai filtrar qualquer coisa ainda dentro da sua autenticidade mediúnica. Mas se já tiver sentimento nobre, aí vai fazer diferença. Mas aí a gente fica refletindo. O que Kardec nos trouxe, já pesquisamos a fundo? Já temos um entendimento? Já estamos muito envolvidos com isso? Porque abrir um grupo de pesquisa no aspecto científico, só porque a doutrina é ciência, a gente pode estar fugindo que todo o aspecto científico da doutrina e filosófico é para desenvolver a ciência do amor, que é a religião. Então, se nós nos debruçarmos no que já está pronto, buscando entender e sentir a doutrina espírita, aí a verdadeira ciência do amor vai acontecer individualmente. Meu Deus, mas é tanta responsabilidade da opinião a outro, que está buscando com boa vontade, com a melhor da intenção, mas eu ainda fico refletindo nisso. Porque, olha, há muitos anos eu tive a oportunidade no André Luiz, lá no Rua Jequibá, ouvi uma palestra com a Ana Guimarães. E naquela época ela estava retornando de uma viagem à Europa. E eu lembro que naquele momento foi aberto a perguntas e alguém perguntou assim, porque ela estava falando da instrumentação, aquela situação do, como é que diz? Da... Transcomunicação. Transcomunicação. Aí a pessoa perguntou assim, Ana, aqui no Brasil temos tantos médios, e a transcomunicação não tem tanta visibilidade quanto tem na Europa. Por que será? Aí ela falou assim, olha, lá na Europa é verdade que esse aspecto está muito bem desenvolvido a nível de chamar atenção. Aí nós fizemos essa pergunta espiritualidade, e eles nos disseram que a nossa dificuldade é que no Brasil ainda falta muito pão. Quer dizer, entendeu? A nossa necessidade aqui é atender o essencial, porque buscar pesquisa pela pesquisa e experiência só para ficar deslumbrado não é utilidade. Aqui no Brasil a mediunidade ela continua sendo trabalhada e estudada, mas o aspecto mais desenvolvido aqui precisa ser o moral pela necessidade maior. É, tanto é que a doutrina espírita ela se assenta fora da caridade e não a salvação. Não só a caridade material, mas a caridade que esclarece, que instrui. Então, nesse sentido da caridade que instrui, nós temos toda a obra básica aí para estudar, para compreender melhor, para melhor passar lá adiante, de forma que atendamos ao pedido, ao desejo de Kardec, quando ele fala sobre a formação de espíritas lúcidos, mais esclarecidos. Muitas vezes nós verificamos que não somos aqueles espíritas lúcidos ou esclarecidos que Kardec esperava de nós, né? Então é preciso que a gente conheça bem aquilo que vai propagar. Então é preciso conhecer o espiritismo. Nós até falamos que tal obra, que tal situação é segundo o espiritismo, ou é espírita, mas às vezes a gente não conhece a base para comparar, quer dizer, a gente não conhece a doutrina espírita e quer compará-la com outros fatos ou quer enquadrar determinados fatos que a doutrina espírita não admite nos seus postulados. Mas nós verificamos em algumas obras que, depois de Kardec, de grandes pesquisadores, de grandes estudiosos do fenômeno chamado espírita, próprio Bozzano, Charles Richer, nós, na nossa, como se diz, incipiência, ignorância, nós temos observado pelos livros escritos que eles estudaram os mesmos fenômenos e só trocaram de nome, mudaram o nome. E muitos deles não puderam chegar às mesmas conclusões, porque esbarraram no espírito. Muitos que se adentram a essa questão da chamada pesquisa espírita, eles não conseguem avançar para atingir o mundo espiritual, porque estão sempre multiplicando dúvidas, perguntas, e não chegam a lugar nenhum. Tem que se trabalhar com a premissa, com uma verdade, com uma base, para que se siga adiante. Então, o que a gente observa nesses escritos todos respeitáveis, necessários, o que a gente observa é que muitos deles, muitos desses pesquisadores, só fizeram multiplicar perguntas e dúvidas, não chegaram a conclusão alguma. E, nesse sentido, estaríamos na condição do povo hebreu, que saiu do Egito e ficou 40 anos andando em círculos, digamos, no deserto, sem uma direção mais segura. Então, o espírito é que deseja. Fazer essa pesquisa espírita, pesquisa científica, a gente tem que lembrar do que disse Allan Kardec na introdução do livro dos espíritos, no capítulo 7, quando fala sobre os homens de ciência. Diz que eles, na qualidade de homens de ciência, que somente analisam o fato material pelo fato material, eles, nesse sentido, não podem opinar sobre o espiritismo, porque o espiritismo vai além daquilo que eles estão vendo e, muitas vezes, percebem, mas não querem admitir. Então, acredito que, numa opinião particular, que nós não precisamos, nós, os espíritas, temos tudo que nos é necessário para a gente compreender melhor a nós mesmos e esse mundo que nos rodeia. E eu acredito mesmo que essa pesquisa agora caiba àqueles que não sabem e não conhecem aquilo que nós conhecemos. Essa pesquisa, o próprio humano diz que os físicos, os químicos, dia a dia, com as suas pesquisas, queiram ou não, eles vão penetrar no mundo espiritual. Então, eles estão cavando, figuradamente falando, estão cavando um túnel, achando que vão chegar em determinado lugar, mas, na verdade, estão cavando um túnel para o outro lado. Eles vão se deparar com o mundo espiritual, queiram ou não queiram. Então, essa pesquisa é deles, pertence ao homem de ciência, porque eles, em analisando a matéria, os atos, a sua estrutura, eles vão chegar às conclusões chamadas científicas de que a vida é muito mais do que nós podemos ou queremos perceber. No capítulo 4 do Livro dos Médiuns, quando eles estão falando, o capítulo 4 é dos sistemas, no item 51, Allan Kardec está aqui trazendo a mensagem do Lamenet, e ele diz o seguinte, resta agora o ponto de vista científico, que muita gente discute isso, que a gente deveria trazer mais a questão da ciência, e nós não temos nada contra isso. Mas olha a palavra dos espíritos. O Lamenet diz o seguinte, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do pé-espírito, que o pé-espírito é um dos nossos interesses, de entender como é o corpo espiritual, a sua essência, do que ele é formado, isso tudo. Aí, o Lamenet diz, resta agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do pé-espírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Aí, lá no final ele diz, vós pesquisais o pé-espírito, nós outros agora pesquisamos a alma, esperar e pois. Então, é como o Paulo Renato estava falando, a própria ciência, ela já está chegando no pé-espírito. Cada vez mais. Quando você vê no próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, tratamentos que tem por base a questão energética, como a acupuntura, é porque, de alguma maneira... Já foi validado. Foi validado. Senão, isso não seria reconhecido, não seria financiado. Porque o SUS é o quê? É um financiamento público de saúde. Então, desde que você está pagando para fazer a acupuntura, e até a questão dos passos, eu já vi dizer que estavam também... Na Rússia, muito tempo atrás, estavam com a Bárbara Ivanova, né? É. Então, assim, nós não ignoramos de forma nenhuma a questão científica. Porém, a gente fica preocupado com alguns companheiros que se debruçam excessivamente numa pesquisa científica. E é como diz o Lá Menera aqui, compreendei primeiro moralmente, porque senão não vai adiantar nada. Não adianta eu dissecar o pé-espírito, se moralmente eu não compreender qual a importância dele moralmente. Essa é a ciência divina que nós viemos desenvolver aqui, que é a do sentimento bom, né? Do amor, da fraternidade. E aí nós ficamos refletindo, sabendo dessa necessidade, e que após a obra básica, que é o alicerce do Consolador, a humanidade e nós iríamos estar com a mente fervilhando e buscando, é que veio a obra mediúnica através do Chico Xavier, né? Que é uma fonte com todo o seu nível de humanidade e ainda no estado de imperfeição, porque não é um espírito puro, mas na tarefa que se propôs, no planejamento e reencarnatório dele, ele ofereceu o máximo e foi além. Eu acredito que o Chico é aquele que foi além do dever, né? É o servo fiel que foi além do dever. Então, pela situação mediúnica dele, pela instrumentação mediúnica dele, nós vamos encontrar desdobramentos da base de Kardec que nem a ciência humana ainda conseguiu chegar. Eu vou até complementar a fala do Lamia Nera aqui, quem quiser ler, leia, por favor, vale a pena, o item 51 do Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte, só falta uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por hora inexplicável. Então, ele vai deixando claro que a nossa investigação científica, ela ainda tem limite. Ele diz aqui, coisa por hora inexplicável. E ele continua, a ciência ainda não sabe bastante, porém, lá chegará. Que é o que estávamos falando, a ciência está chegando. Muitos progressos têm sido realizados. Se quiser marchar com o espiritismo. Por quê? Porque para a ciência entender isso, ela vai ter que entender e aceitar a existência da alma. Porque se a ciência nega a existência da alma, como é que vai falar em pé de espírito? O pé de espírito pode variar e mudar ao infinito. Palavras dele aqui. A alma é o pensamento, não muda de natureza, não avanceis mais quanto a este aspecto, pois se trata de um ponto que não pode ser explicado. Tem gente que fica irritado com essa fala do Lamenet. Como não pode ser explicado? Porque não tem como ser explicado na nossa condição evolutiva ainda, Paulo Renato. É, justamente. As nossas tintas não permitem colorir. Não, tem gente que não gosta disso aqui. A gente acha que tudo pode compreender hoje. Hoje. Mas como Jesus falou lá para o chamado bom ladrão, eu te afirmo hoje que ainda estarás comigo no paraíso, mas não disse que ele estaria no paraíso naquele instante. Mas nós queremos tudo compreender hoje com a nossa canhada visão sobre a própria vida material. Se nós não entendemos aquilo que nos cerca, o próprio homem não entende o próprio funcionamento do cérebro, embora estude, o cérebro ainda é o grande desconhecido da ciência, do próprio homem. Você vê um vírus, dizimou milhares de vidas na pandemia. É. Um mosquitinho da dengue faz um estrago danado. A nossa soberba, ela é muito grande. E não por acaso, Deus abate o nosso orgulho, mostrando para o ser humano que ele não pode tudo e que ele não sabe tudo. Foi por isso que a Ana Guimarães, como nós citamos, responder a pergunta da transcomunicação, na Europa, é o foco do interesse deles. Mas no Brasil, isso não se expandiu daquela maneira, porque a nossa necessidade que era de pão, que é justamente a caridade. E a Europa, o espiritismo praticamente desapareceu lá, por causa dessa questão científica. Multiplicaram as investigações, multiplicaram as perguntas e não chegaram a conclusão alguma. Cérebro cheio e confuso e coração vazio. Como diz Kardec, aqui no livro dos Espíritos, na introdução no item 7, cada um arquiteta o seu sistemazinho. É a expressão que está aqui. Cada um arquiteto o seu sistemazinho. E ainda é assim hoje. Disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Qual é o tópico aí? É o item 7 da introdução. Do livro dos Espíritos. Muito bom. Muito bom, mas acabou. Sinto muito. Por hora. Por hora. Mas semana que vem, se Deus quiser ter mais, estudar a doutrina espírita é algo realmente maravilhoso. E o programa Luz na Penumbra nos proporciona isso, estudando todas as obras de Allan Kardec. Então, continuemos juntos. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muita paz a todos. Muita paz. Os vejo nos contos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Amaury Santos e Astrina Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar da Revista Espírita de 1858. A 1868. Só os anos pares. Só os anos pares. Mas, antes disso, eu quero desejar a vocês, ouvintes, um ótimo 2024. E o Astênio também. Sim. Que Deus nos abençoe mais um ano e que nós saibamos fazer um ano novo. Nada de fazer coisas velhas. É isso aí. Lembrando a vocês que, do Clube da Fraternidade, que o telefone é também um WhatsApp, vocês podem entrar em contato através do número 3386-1422. 3386-1422. E vamos à sequência da Revista Espírita Números Pares. Isso. Nós estamos estudando a revista de setembro de 1858. No nosso último programa, nós começamos um tema que Kardec publicou na revista, é um texto do próprio Kardec, intitulado Platão, Doutrina da Escolha das Provas. Então, encontrar lá na filosofia de Platão já a ideia da escolha das provas, embora a gente vá observar que nem tudo na doutrina de Platão concorda com a doutrina espírita. Perfeito. A parte fundamental, sim, em vidas sucessivas, etc., mas tem algumas coisinhas lá que não se coadunam com a doutrina espírita. Mas esse tema, Platão, Doutrina da Escolha das Provas, se nós pegarmos a partir de onde nós paramos no nosso último programa, vai ficar totalmente incompreensível, até porque muitos não se lembrarão do que a gente viu no último programa. No programa de 2023, né? Isso, é. Então, a gente vai reiniciar o texto que nós estudamos no nosso último programa e dar prosseguimento. Então, a respeito de Platão, Doutrina da Escolha das Provas, o Allan Kardec escreveu o seguinte, Por intermédio dos curiosos documentos célticos, então, lá do povo celta, né? Então, por intermédio dos curiosos documentos célticos que publicamos em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas. E a gente sabe que Kardec era um sacerdote druida, né? Então, obviamente, que antes de ser Allan Kardec, ele já era reencarnacionista, uma vez que ele era um sacerdote druida, tá certo? Então, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, percorrendo os diversos graus de nossa escala espírita. Quando ele fala de nossa escala espírita, tem que se lembrar da escala espírita que está no livro dos espíritos, né? E aqueles diversos graus, né? Desde dos espíritos imperfeitos e tal, até os espíritos puros e daí por diante, né? Bom, todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras havia aurido entre os indianos e os egípcios. Então, está claro que a ideia da reencarnação não é nova, não é criação da doutrina espírita, né? Bom, não é, pois, de admirar que Platão, Sócrates e outros mais partilhassem uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo. Mas o que talvez seja ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas. Então, não havia dúvida, segundo Kardec, a época de Sócrates, de Platão e de filósofos muito mais antigos do que eles, a ideia das vidas sucessivas. Mas no que se refere à ideia da escolha das provas, do espírito poder escolher as provas, Kardec acha que isso era notável, né? Porque uma coisa é você estar obrigado a reencarnar para poder progredir. Outra é você poder escolher o gênero de provas às quais você vai ser submetido. Submetido. E aí a gente lembra que a importância do livre-arbítrio. Sim. Que Deus nos deu. E a responsabilidade que nós temos. E que a gente costuma fazer mau uso, né? Exatamente. E daí provém todos os nossos problemas, todas as nossas dores. E aí a gente fala depois, ah, eu não me lembro do que eu fiz. Não, você se lembra sim. É, e mesmo que você não se lembre dos detalhes, a consciência aponta, né? Com certeza. Que você poderia ter feito de modo diferente, daí por diante, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, Platão, Sócrates e outros mais partilharam uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo. Mas o que talvez seja ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos, doutrina que pressupõe a reencarnação, então a doutrina da escolha das provas pressupõe, tem como pressuposto a reencarnação, sem a qual não haveria nenhuma razão de ser. Se não há reencarnação, para que escolher provas, né? Para uma vida só, não é isso? Não discutiremos hoje essa teoria que estava tão longe do nosso pensamento, Então, qual teoria que Kardec disse que não discutirá hoje, da escolha das provas? Não discutiremos hoje essa teoria que estava tão longe de nosso pensamento, quando os espíritos nula revelaram, que nos surpreendeu estranhamente, porque, confessamos humildemente, o que Platão escrevera sobre esse assunto especial, nos era, então, completamente desconhecido, desconhecido, nova evidência, entre tantas outras, de que as comunicações que nos foram dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal, porque uma das hipóteses científicas da época de Kardec era de que essas ideias não proviam de espírito nenhum, mas sim do subconsciente, do subconsciente, exatamente. Da própria pessoa. Bom, quanto a de Platão, a doutrina de Platão, apenas constatamos a ideia principal, cabendo facilmente a cada um a forma sob a qual é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, possa ter com a nossa teoria atual. Então, a gente observa que Kardec está chamando a atenção para que existem alguns pontos de contato, para que a gente não diga que 100% da doutrina de Platão está incorporada no Espiritismo. Havia um erro, né? Sim. 100% não. Não. A gente vai verificar mais na frente algumas coisas que ele sustentava e que nós não admitimos hoje de maneira alguma, né? Certo. Bom, então o que posso ter com a nossa teoria atual? Em sua alegoria do fuso da necessidade, então isso aqui era uma alegoria, faz parte da mitologia grega, né? Então, em sua alegoria do fuso da necessidade, e aí o Kardec faz uma nota de rodapé, na verdade a editora faz uma nota de rodapé aqui sobre esse fuso da necessidade, porque senão vai ficar aqui uma expressão sem sentido para a gente, né? E aí na nota de rodapé consta o seguinte, na mitologia grega, a deusa necessidade, então necessidade era uma deusa da mitologia grega, né? A deusa necessidade, entre parênteses, Ananque, também era representada por uma figura portando uma tocha ou fuso, né? Então, tocha ou fuso são a mesma coisa, com a representação da moira, entre parênteses, destino, então a moira representava o destino, entre os poetas constituía a encarnação da determinação suprema do destino, a qual todos deveriam subjulgar-se, mesmo os deuses, né? Então, estão aqui algumas informações a respeito dessa deusa necessidade. Bom, então voltando aonde nós estávamos, em sua alegoria do fuso da necessidade, ele, Platão, imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco. É importante a gente estar atento nisso aqui, porque foi uma imaginação do Platão, né? Senão a gente fica achando que foram fatos ocorridos... Sim, não tem nada a ver. Não, é imaginação. Então, em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco, atribuindo ao primeiro, a Sócrates, a gente sabe que Platão era discípulo de Sócrates, né? Então, atribuindo ao primeiro o discurso seguinte sobre as revelações do armênio Er. Er escreve exatamente Er. Então, o armênio, provavelmente um nacional da Armênia, e dentro dessa criação mental aqui do Platão, ele atribui a Sócrates um discurso sobre as revelações feitas por esse armênio Er. Personagem fictício, segundo toda probabilidade, embora alguns o tomem por zoroastro. Então, Kardec diz assim, esse armênio da mitologia grega, né? Aqui, fruto da criação de Platão, ele era um personagem fictício. Não obstante, alguns estudiosos entendam que o Platão aqui estava se referindo a zoroastro, né? Sim. Bom, então, personagem fictício, segundo toda probabilidade, embora alguns o tomem por zoroastro. Bom, prosseguindo, diz Kardec, compreende-se facilmente que esse relato nada mais é do que um quadro imaginado para desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma. Então, a ideia principal é a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha de tais existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes dessa escolha. muitas vezes imprudente, escolha imprudente, que às vezes nós fazemos, né? Muitas vezes imprudente, proposições encontradas todas em O Livro dos Espíritos e que vêm confirmar os numerosos fatos citados nesta revista. Então, Kardec destacando que esse relato nada mais é do que um quadro imaginado por Platão. Agora, Kardec abre aspas porque já entra o próprio quadro do Platão, tá certo? E aí, como é mitologia, não é algo simples de ser compreendido. É claro. E por ser mitologia, talvez nem seja para ser compreendido mesmo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, fica a ideia de que já na mitologia grega, ao tempo de Platão, já existia a ideia da escolha das provas, das vidas sucessivas e daí por diante. Então, o que estamos lendo agora foi algo escrito por Platão, ok? Bom, o relato que vos quero trazer à memória, Platão falando, tá certo? O relato que vos quero trazer à memória de Sócrates a Glauco. Então, ele está imaginando aqui uma conversa de Sócrates com Glauco. O relato que vos quero trazer à memória de Sócrates a Glauco é o de um homem de coração. Dois pontos. Er, o armênio. originário da Panfilha. Ele tinha sido morto numa batalha. Então, quem tinha sido morto numa batalha? O Er, né? Ele tinha sido morto numa batalha. Dez dias mais tarde, como levassem os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam tombado, o seu foi encontrado são e intacto. Então, nessa mitologia, o Er, embora morto na guerra, numa batalha, o seu corpo permaneceu totalmente inteirinho. Tá certo? O seu foi encontrado são e intacto. Transportaram-no para sua casa a fim de fazer os funerais. E no segundo dia, quando foi posto sobre a fogueira, então o corpo do Er foi posto sobre a fogueira, reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Na outra vida, na vida espiritual. Então, o Er, não obstante estivesse morto há dez dias, voltou ao corpo e relatou tudo o que ele viu durante aqueles dez dias na condição de morto. Então, isso lá na mitologia grega. Na mitologia. É. Tão logo sua alma havia saído do corpo, viu-se a caminho com uma porção de outras almas. Então, ele está relatando aqui o que aconteceu com ele a partir de quando ele morreu. Tá certo? E lembrando que ele participou de uma luta. É, foi de uma guerra, né? Exatamente. De uma batalha. Então, tão logo sua alma havia saído do corpo, viu-se a caminho com uma porção de outras almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viu na terra duas aberturas vizinhas uma da outra e duas outras aberturas no céu correspondentes àquelas. Entre essas duas regiões, estavam assentados os juízes. Então, ele teria chegado a um lugar muito bom, na condição de morto, de onde se viu na terra, no plano físico, né? Duas aberturas vizinhas uma da outra e duas outras aberturas no céu, correspondentes àquelas, aquelas aberturas da terra, né? Entre essas duas regiões, entre a terra e o céu, entre essas duas regiões, estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam aos justos tomarem lugar à direita por uma das aberturas do céu, após lhes haver fixado no peito um letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor, e ordenando aos maus que tomassem o caminho da esquerda, localizado nos abismos, levando às costas um letreiro semelhante, no qual estavam relacionadas todas as suas ações. Então, já está demonstrando aqui a situação diferenciada dos mortos de acordo com as suas condutas na terra. Uns à direita e outros à esquerda. E observando, uns indo para regiões superiores, que ele aqui chama também de céu, e outros para regiões infernais, né? E, de qualquer forma, a gente tem que considerar que isso aqui está lá em Platão, né? Muitíssimos séculos, né? Exatamente. Até atrás, né? Bom, quando chegou sua vez de apresentar-se, então, sua vez de quem? A vez do Er. Quando chegou a sua vez de apresentar-se, os juízes declararam que deveria levar aos homens a notícia do que se passava nesse outro mundo, ordenando-lhe que ouvisse e observasse tudo quanto a ele se referisse, tudo quanto ao outro mundo se referisse. Então, no caso do Er, ele nem foi para a abertura das sombras, nem para a abertura do céu. Disseram a ele que ele voltaria à terra naquele mesmo corpo, né? Por isso que o corpo dele revive, né? Porque ele deveria, ele tinha a missão de contar aos homens aquilo que ele tinha observado nessas esferas extrafísicas. Ok? Bom, A princípio, viu desaparecerem as almas que haviam sido julgadas, umas subindo para o céu, outras descendo à terra, através de duas aberturas que se correspondiam. Enquanto pela segunda abertura da terra via saírem almas cobertas de poeira e imundice, ao mesmo tempo desciam almas puras e sem mácula pela outra porta do céu. Todas pareciam vir de uma longa viagem e se demoravam prazerosamente numa campina, qual se fora um local de reunião. Então, tanto as que vinham do céu quanto as que vinham da terra estavam reunidos numa campina. As que se conheciam saudavam-se mutuamente e pediam notícias do que se passava nos lugares de onde vinham o céu e a terra. Então, umas vinham do céu e iam narrar o que acontecia no céu, outras vinham da terra pra narrar o que acontecia na terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, era lembrado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando estagiavam na terra. Ali, contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Então, a gente vê, obviamente, já aqui há um certo distanciamento em relação à doutrina espírita, uma vez que a ideia de céu está abolida pela doutrina espírita. É verdade. E como a ideia de inferno também, já que o sofrimento é sempre temporário, provisório. Mas, prosseguindo com a doutrina de Platão. Seria demasiado longo seguir todo o discurso do Armênio, mas, eis, em suma, o que dizia. Então, aqui o Platão diz que vai tentar resumir o que o Armênio dizia quando ele acordou após dez dias de morto. Bom, cada uma das almas suportava dez vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. Então, o Armênio dizia que ele tinha observado que cada uma das almas suportava dez vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. acho que mais no sentido de demonstrar que, na condição de espírito, as coisas são muito mais intensas, né? Então, as dores são mais intensas, como as alegrias também são mais intensas, né? Perfeito. E daí por diante. A duração de cada punição era de cem anos, duração natural da vida humana, a fim de que o castigo fosse sempre decomplicado para cada crime. Então, Platão já usava a expressão castigo. Assim, os que fizeram perecer os seus semelhantes em grande quantidade, atraiçoaram cidades ou exércitos, cometiam crimes coletivos, né? Sim. Reduziram seus concidadãos à escravidão ou cometeram outras malvadezas, eram atormentados ao décuplo para cada um desses crimes. Imagina, hein? Não é mole, não, né? Os que, ao contrário, só espalharam o bem em torno de si e foram justos e virtuosos, recebiam na mesma proporção a recompensa de suas boas ações, né? Inclusive, os espíritos superiores hoje confirmam isso, né? O Nezerra de Menezes diz que é inimaginável o bem-estar, a alegria, né? gerada após a nossa desencarnação para cada bem que nós fizemos na Terra, que nada fica perdido, né? A vida registra plenamente. Eu lembraria Emmanuel, né? Que ele diz o bem que tu fazes na Terra, aonde você for, será a tua defesa. A tua defesa, né? É isso mesmo. Então, o que dizia das crianças que a morte leva pouco depois do nascimento merece menores comentários. Então, isso aqui, o próprio Platão dizendo que o que o Er falava das crianças após a morte merece poucos comentários. Então, daí, ele ia desprezar essa parte relacionada às crianças, né? Mas assegurava que ao ímpio, ao filho desnaturado e ao homicida, estavam reservados os mais cruéis sofrimentos, enquanto ao homem religioso e ao bom filho, as felicidades mais abundantes. Estava presente quando uma alma... Então, o Er estava presente quando uma alma perguntara a outra onde estava o grande Ardieu. Esse Ardieu havia sido tirano numa cidade da Panfilha. Então, essa alma queria saber onde estava essa alma que tinha sido tirano na Panfilha, né? Então, esse Ardieu havia sido tirano numa cidade da Panfilha mil anos antes. Tinha matado seu velho pai, o irmão mais velho, e cometido ao que se dizia vários outros crimes hediondos. Ele não vem nem virar jamais aqui, respondeu a alma. A alma que recebeu a pergunta. Ele não vem nem virar jamais aqui. A esse respeito, todos fomos testemunhas de um espetáculo horroroso. Quando estávamos prestes a sair do abismo, após haver cumprido nossas penas, vimos Ardieu e vários outros, cuja maioria era formada de tiranos como ele, ou de seres que, em situação particular, tinham cometido grandes crimes. Em vão, eles se esforçavam por subir, e todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido suficientemente expiados, tentavam sair, o abismo os repelia. Então, nesse momento, a gente se lembra que ele estava numa campina. Nesse momento, a gente vê que ele estava numa campina. E que o Ardieu, como outros da mesma natureza dele, não conseguiam sair lá dos abismos. Então, essa alma esclareceu que é como se o Ardieu e outros da mesma categoria fossem ficar retidos no abismo por prazo indeterminado. Daí dizer assim, não veio nem virar jamais aqui, que era aquela campina onde eles estavam reunidos. Mas, como o nosso tempo terminou, a gente vai continuar a história no nosso próximo encontro. Pois é, meu amigo. Vamos ficar atento, né? Nessa história tão bonita de há mais de cinco mil anos se passou, né? Terminamos aqui a Revista Espírita de mil oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e sessenta e oito. Isto. É eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. Luz na Penumbra e voltará